Ontem foi um dia extremamente desgastante para mim, para a minha colega aqui de casa e principalmente para o mecânico da meu bairro de contato. Para a minha colega foi um dia extremamente desgastante. Como eu passei o dia todo lá na loja por um ano, ela teve que ficar aqui o dia todo a tomar conta dos cães. E os cães são muito absorventes, estão muito grandes. Enfim, é uma cheia de usada. Já passaram 10 minutos e eu esqueci de me pôr uma durança abaixo. Trinta e seis. De nove. Já estou a começar a transpirar. Há aqui algumas coisas que dão pena, por exemplo. Um 179. Eu tive que montar este avanço da T-Twin, porque é um avanço de 60 mil lindos. E eu não ia estar com barato. Um avanço de nove, 60 mil lindos, 100 mil em casa. Este avanço montado de um 179. Pronto. Só que este avanço. Os todos afanços já têm um bocadinho de ferrugem à frente. Fica feio. É um cicatador. E já com umas peças aqui, já com um bocadinho de ferrugem. É pá. Tudo isso. O pessoal também tem que fazer uma excelência. Eu quero a bicicleta. Cristinalizada. E não quero andar a espalhar a dinheiro. Já gastei bastante dinheiro. Portanto, foi a bicicleta nova. Depois foi mais uma pipa de massa em Lugoda. Como quero ir fazer estas operações. Portanto. Se eu não quero gastar muito dinheiro, também tenho que me sujeitar a que algumas coisas fiquem assim um bocadinho menos. Menos bem. Se eu vi que este avanço está muito alto, posso sempre depois cortar a coluna do grafo. Isto é carbono. Corta-se muito facilmente. A sarrope. Ou com uma programadora. Cortar e descer isto. E não preciso fazer isto tudo de forma definitiva. Eu posso primeiro trocar a posição das anilhas. Também posso descer o viador e tirar as anilhas que estão a fazer o espaçamento. Posso descer o viador e montar as anilhas por cima. Fico caindo estético. Mas é uma faça mental. Depois de fazer uns bons estragos com o viador assim. Se me senti bem. Então depois posso cortar a coluna do grafo. E essas anilhas é menos peso não sei o que. E não fico até tão feio. Mas para já. Como me senti bem. Vamos lá ver. Sabe o que é que eu tenho que fazer pessoal? Fico desligado o permutador de calor da laranja. Para vocês não estarem a gravar com o som do ventoinha. Que fica mesmo encostado aí. Ao pé do telemóvel. Se eu tivesse achado o permutador de calor obrigado. Vocês estavam a ouvir um ruido de fluido. Vocês e eu. Um bocadinho de chat. Só para vocês. Porque isso. A ventoinha está a vir ao pé do telemóvel. Não. Portanto a leira está acesa. Mas. O ar quente. Não está a girar cá para fora. Mas não faz mal porque já tu fica cheio de calor. Ok. O que é que é? Irem 36 e 17. Ontem. Em termos de treinos. Eu havia descanso. Não descansei nada porque estou lá na loja do tele o dia todo. E fiquei 3 vezes daqui para a ponta da alveola. Uma delas porque não esqueci. De levar uma peça para baixo. Estive direito a fazer busca-la. Mas pronto, não disse só o carro que eu fico, mas pronto, mas cansa, está muito bem. Mas em termos de treino ontem eu não treinei, mas antes de ontem fiz um treino bem hoje ali, no Secapo de Montanha, aqui nos Bols, fiz de 90 minutos, treino de subida, portanto 6, sérias, subidas de 5 minutos, bem divino, em 13 a dar bem, depois com 5 minutos, dois e dois para recuperar, depois outra vez 5 minutos a subir em 13, fiz 6 subidas, com o aquecimento e com o arrefecimento dá 90 minutos, fiquei bem cansado das pernas, mas isto não vai gostar, sem brigador, é, só me parece que de facto sou capaz de ter que me dar o espirão do Selene, para vir para a frente mais um centibozinho, o Selene já não vem mais antes de voltar no mínimo, mas de voltar, depois de chegar para a frente, o Selene desliza no espirão, ontem, quando cheguei à loja lá, da bombaica, manhã, estava no temporal, chuva, mas bate as águas daquelas mesmo, mulheres olharem assim para a janela e enfiar-se naquela outra vez, quem é que estava lá na loja? Um senhor, que não conhecia, só bem, mas que vejo a treinar quase todos os dias, cada vez que vou treinar, ou, cada vez que saia, arrumou-te do carro, vejo-o a treinar, para ver que o senhor leva a andar de bicicleta todos os dias, sem falar assim, sempre falo-te do tempo, eu conheço o de vista, e então, parece que ele agora há pouco tempo comprou uma bicicleta nova, eu lembro, é de BTT, BTT, o senhor, assim, deve ter a minha idade para ir, e, ele estava lá na loja, mas, pelos vistos, ele tinha ido treinar, mesmo com aquela água toda, e, e o nome estava a andar de bicicleta, eu não sei se ele teve um furo, e foi lá para o momento de reparar, ou se foi um problema qualquer, mas, quando cheguei lá, começámos a conversar, ficámos amigos, começámos a conversar, não sei o que mais, e disse, é pá, você é um homem de coragem, e, na bicicleta, com este tempo, a gente ouvia, portanto, aqui, lá, a oficina da mão no bairro, o pilhado é tipo zinco, então, a chuva, com a gente tomava água a bater no pilhado, é um barulho que não é que respeita, e eu disse ao fulano, é pá, você, é um homem de coragem, de bicicleta para o bairro, com este tempo, e eu, é pá, tem que ser, o mestre tem que fazer, e tal, não sei o quê, e disse, é pá, está bem, o mestre tem que fazer, mas, olha, eu faço, quando é, o tempo está assim, e faço é gol, para ele em casa, e eu, ah, eu também tenho uns, ó pá, eu não me aguento nem a hora em cima daquilo, eu farto-me, pá, não sei como é que há pessoas, portanto, é aquele senhor, estava-me a dizer que não conseguia tentar andar mais meia hora nos golos, porque se eu morreci, e eu disse, é a mim, você, eu vou-te explicar, você não pode ir para cima dos golos, sem um objectivo, só se sentar nos golos, sem uma meta para atingir, sem um plano de treino, sem uma ideia preparada, posso ser ao fim, meia hora, eu sei porque acontece no mesmo, eu, no meu dia, fiz três horas e um golos, quando eu disse isto ao gás, eu ia desmariando, o quê, três horas e um golos, sim, também só fiz isso uma vez, treinos de duas horas, já fiz muitos, duas horas e meia, já fiz dois, e fiz um de três horas e um golos, mas como é que eu aguento tanto tempo em cima dos golos, eu não vou para cima dos golos, sem objectivos, eu antes de ir para os golos, eu desenho mentalmente bom, até às vezes até escrevo, um programa de treino, pá, o que é que eu vou fazer, não quer saber, isso é mandatório, depois a seguir vou fazer séries de dez minutos, vou dizer três, ou vou fazer subida alternada com treino em pesadas, com periodos de descanso por meio, ou vou fazer treino em pirâmide, ou vou fazer treino em escada, ou vou fazer um forte leque, mas o professor tem que criar metas, criar objectivos, para depois cumprir aqueles objectivos, se não me sonhar já para cima dos golos, sem um plano, é bem que eu venho a andar para o fim de meia hora, está no duxo, e a seguir ir para uma salaradora, as duas coisas, o enalquecimento está feito, o meu treino hoje, vai ser rolar, vai ser isto, rolar, e basta, e basta, estou moído, e o facto de ter feito um treino de montanha, aqui ontem, e ontem ter estado de pé o diretor, a enervado lá na loja, com o Dano, portanto não recuperei do treino, e neste momento também estou a adaptar-me aqui à C49, a posição de trabalhar é em frente, este cicelinho conta mais que quase, não é a mesma posição que do lado, os dois que estiveram de forma, ligeiramente diferente, isto agora requer um pequeno desenho da adaptação, para, até que as coisas voltem outra vez ao barbón. Também não posso esquecer que o facto de este pneu ser mais largo e ser mais gochudo, também causa mais atrito, aqui nos golos, e também aumenta também o grau de dificuldade e o carinho, porque normalmente 36-17, com os golos regulados para zero, da dificuldade aqui, pelo caso, eu devia estar a fazer isto sem esforço de novo, e não estar a ser sem esforço de novo, para gostar. Bom pessoal, então, por hoje é tudo, espero que tenham gostado da minha Gandalf, que foi mais saída do Senhor das Arilhas do que do Senhor dos Anéis. E pronto. Até a próxima. Tchau.